Fala, queridões! Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu trago uma lente que vocês pediram muito, que é a hidrocor esmeralda. Um verde que parece ser muito bonito. Será? Não sei. Você vai ter que continuar assistindo o vídeo pra saber. Mas já sabe, né? Se você chegou aqui e já não deu o like, cadê que você não, queridão? Já deixa o seu like aí. E se por acaso você tá chegando agora, você não conhece o canal, seja bem-vindo, se inscreve. Aqui todo mundo é legal, você vai ver. E é isso aí. Vamos ao vídeo. Então, gente, eu queria aproveitar agora, né? Porque eu não posso deixar de comentar sobre os comentários que vocês fizeram no último vídeo, gente. O que foi aquilo? Gente, eu só tenho a agradecer a vocês. Eu li todos os comentários nessa madrugada. Infelizmente, eu não pude responder. Uma, porque lendo os comentários, vocês foram tão sinceros, tão carinhosos, altos textões, que eu simplesmente responder um obrigado, responder um... não, não seria a altura. Então, eu resolvi não responder ninguém, porque eu não poderia responder um, se eu deixar de responder outros. E eu acho que seria muito superficial responder uma respostinha, sendo que não daria pra responder todos da maneira que eu queria. Então, eu resolvi não responder ninguém. Mas, gente, sinceramente, do fundo do meu coração, muito obrigado. Vocês me ajudaram muito. Na verdade, vocês não sabem o quanto vocês me ajudam. Vocês pensam que sou eu que ajudo vocês dando dicas, né? Mas, isso aqui é uma troca. Com o passar do tempo, vocês vão saber mais sobre mim. Vocês vão saber o quanto vocês me ajudam. Então, eu só quero dizer aqui que valeu, gente. Eu sou muito grato por vocês estarem aqui me seguindo. E espero estar correspondendo o que vocês esperam de mim. Agora, vamos parar de falar e vamos à lente? E está aqui a Esmeralda. É uma lente, gente, bem verde. Caiu. Lavadinha. Olha aqui, gente. É uma lente bem verde. Deixa eu tentar focar ela direitinho. Esse negócio com foco me dá um trabalho. Mas, enfim, depois eu tiro uma foto e mostro. Ela é uma lente bem verde. E bem próxima aqui da pupila, ela tem um leve amarelado para ela fundir com os olhos. Sabe outra coisa legal das lentes hidrocor? Que eu, não que eu descobri, mas que eu pude ver pertinho de mim assim. É que elas fundem muito mais com os olhos claros. Tipo, com os olhos mel, azul. Inclusive, eu gravei uns vídeos com uma amiga minha, a Rafa. Que fez o vídeo do cabelo platinado, a mecha platinada. Eu vou deixar aqui na descrição e na box, se você não viu. Eu tenho que parar de falar box, porque isso não é box. Isso é card. Não sei por que eu falo box. Mas, enfim. Eu vou deixar aqui, se você não viu. Dá uma olhada nos olhos dela. Eu gravei uns vídeos com ela. Você está focando? Eu gravei uns vídeos mostrando também em olhos mais claros. O olho dela é um tipo mel, meio ambar, meio esverdeado. E fundiu totalmente. Tipo assim, o azul topazio, a topazio, ficou meio esverdeado. Porque azul com amarelo dá verde. Então, mas ficou uma cor muito bonita. E outra coisa que eu queria falar também, que eu vou deixar para falar depois, né? Em outro vídeo, é sobre essas novas hidrocores, que elas estão vindo com um pouquinho de contorno, sim. Só que um contorno mais escuro na cor da própria lente. Se a lente é verde, ela vem com um contorninho verde, quase imperceptível. A gente percebe mais quando o olho é mais claro. Porque aí ele evidencia mais. Ou seja, nos olhos claros, a hidrocoro fica muito bonita. E nos olhos pretos, também ela fica muito bonita. Mas já em nós, que temos olhos castanhos, olhos, digamos, normais, ela não fica tão bonita e não tão natural também, por conta disso. Porque ela parece o nosso fundinho aqui escuro. Fundinho não, é fundinho, né? Só que castanho. No preto, vai aparecer preto, então vai aparecer que é uma pupila mesmo. E no claro, fica aquela cor maravilhosa, porque olho claro, né? É olho claro, né, gente? Agora vamos pôr a lente. Bora lá. Percebi agora que eu fui muito pra frente e fiquei longe da luz, né? Então ficou meio estranho pra colocar. Eu vou colocar essa aqui um pouquinho mais longe pra vocês verem. Tá bom? Vamos lá, então. Gente, outra coisa também, tá? Vocês fiquem atentos à cor da fonte que eu vou usar agora nos vídeos de lente. Porque sempre que vocês verem essa fonte que vai ser amarelada e azul, vocês vão saber que vai ser vídeo de lente. Porque nem sempre agora eu vou colocar o nome da lente, tipo cristal, topaz, lente lunar, lente não sei o que lá. Porque vai ter assuntos diferentes onde eu vou estar colocando lentes, mas eu vou colocar o nome do assunto, tá bom? Então se você ver a fonte dessa cor, você vai saber que é de lente. Eu não vou estipular um dia, tipo quarta-feira, era meu intuito estipular um dia. Mas eu não acho legal porque pode ser que eu fale, não coloque na quarta e eu não quero falhar. Então, toda semana terá sim vídeo de lente. Só que você pode ver qual é o vídeo de lente pela cor da fonte. A fonte vai ser a impact e a cor vai ser azul e as bordas... Não, a cor vai ser amarelo e as bordas azuis, tá bom? Só que também vocês vão assistir outros vídeos, né gente? Vamos assistir todos os vídeos do Rafito. Inclusive, eu tenho um vídeo muito legal que eu vou trazer com a minha amiga Ingrid, que tem um olho verde muito claro. E também, ela pode vir aqui fazer uns videozinhos de lente, porque o olho dela, gente, é incrível. Vocês vão gostar. Quem assistiu a live lá no Facebook, as cinco lives que eu fiz no Facebook, ela estava presente em uma e vocês pediram para trazer ela e eu trouxe ela. Então, não é de lente, é um vídeo bem diferente. Tem uma parodiazinha. Então, espero que vocês assistam, tá bom? E ela também espera que vocês assistam. Bom, assistam. Bom, vamos lá então. Deixa eu mostrar a gente de perto, porque eu falei demais hoje, né? E aí, o que acharam? Já sabem, né? Aqui nos comentários, o que vocês acharam dessa cor, se combinou comigo, se você acha que vai combinar com você. Se você tem foto com ela dessa cor, posta no Instagram e me marca. Meu Instagram é Rafa Bartosz. Só me procurar lá. Me marca para a gente poder trocar figurinhas sobre lente. E outra coisa também, gente. Eu acho a Hydrocor uma lente muito confortável. Eu esqueci de falar isso também nos outros vídeos. A Hydrocor, ela é muito confortável. Para mim, só pega esse negócio de não ter o contorno. Porque o contorno, para mim, é tudo. Tem gente que gosta sem contorno. Respeito, acho legal. Mas não é tão natural como um contorno. Tudo bem também que a solótica vem cagando, às vezes, no contorno. Coloca um contorno gigantesco, parecendo que é borda de pneu. Mas tem olhos claros que tem contorno grande também. Inclusive, tem algumas pessoas famosas que depois eu vou trazer um vídeo mostrando elas e falando sobre esse tal contorno que é cientificamente provado que todo olho tem contorno. Seja ele grande, seja ele pequeno. E isso... Aí eu vou falar no outro vídeo, tá bom, gente? Então, espera no próximo vídeo que eu vou falar. Vai ser hidrocores e os contornos. Algo do tipo assim. Mas aí, o que acharam dessa lente? Eu achei a cor muito, muito linda. Eu uso ela para fotos e para vídeos também. Tanto que eu postei uma foto com ela. Só que, infelizmente, para usar ela andando, não tem como. Pessoalmente, assim, a pessoa olhar para você, vai saber que é lente sim. Não se enganem, gente. Não se enganem. À noite, você pode usar que ela vai ser muito natural porque a sua pupila vai estar mais rica, mais de dia. Se você tiver olho preto, dá. Se você tiver olho claro, também dá. Mas olho castanho, never. Mas é isso aí, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Escreva aqui se você gostou da lente. E qual é a próxima que você quer que eu traga no canal. Eu sei também que falta a hidrocor azul. A hidrocor... Não é o nome? Grafite. Que vocês pedem muito, tá? Para chegar, tá? Me manda logo as lentes, tá? E... Falta também... Eu acho que só, né? Se vocês quiserem outra marca também, escreve aqui. Que aí eu faço a playlist dessa... Playlist não. Está toda uma playlist de lentes de contato. Mas eu faço a série de vídeos dessa marca. Se vocês quiserem aí uma que eu não fiz ainda. Tá bom? É isso aí, então, pessoal. Fiquem com Deus. Se inscreve no canal. Abraço para todos e tchau! Fiquem com Deus.